Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e no ânus. E neste vídeo bem objetivo e curto, comparado com os vídeos que nós fazemos, eu quero falar sobre dois sucos que eu utilizo o mel como forma de pré-biótico para ter um bom funcionamento e auxílio no seu intestino. Pessoas que têm constipação intestinal, pessoas que têm fezes um pouco duras, pessoas que têm o famoso esvaziamento incompleto do intestino, que ou seja, você defeca e nunca nota que consegue esvaziar todo o seu intestino. Então você anota aí esses dois grandes conselhos que eu vou passar para vocês. O primeiro suco é assim, anote aí. 300 ml de água. O copo normal tem 250 ml, um pouquinho mais de água. Uma laranja com bagaço. Uma colher de sopa bem cheia de mel. Um pedaço de mamão papaya, que é o mamão pequenininho aquele. E uma colher de sopa bem cheia de farelo de trigo ou fibra de trigo. Bata tudo no liquidificador e tome de manhã em jejum. Ou se você não tolerar tomar de manhã em jejum, você pode fazer uso mais ou menos pelas 10 horas da manhã, umas 2 horas mais ou menos antes do seu almoço. Apenas para curiosidade, este suco eu sugiro muito para pacientes meus que fizeram cirurgias na região do reto, do canal anal, doando-se comigo. Porque além de ser bom para o funcionamento do intestino, descobriu-se que a mistura dessas substâncias aí auxiliam com que o bolo fecal passe pelo canal anal e auxilie na cicatrização das cirurgias reto-anais. E o segundo suco, que eu sugiro que também tem um bom efeito para a parte de digestão, ele é um pouco mais de quantidade, você pode tomar de forma mais lenta um pouquinho. Use 500 ml de água. Use duas colheres de sopa bem cheia de mel. E use duas colheres de sobremesa de canela. Você bata tudo no liquidificador, eu sugiro colocar na geladeira, mais ou menos na temperatura de 4 a 6 graus mais ou menos. E depois de uma meia hora, você pode consumir isso aí dentro do prazo máximo de uma hora. E tome bastante água durante o seu dia. Até pode usar este mesmo preparo em dias consecutivos. Todos os dias você utilizar isso aí. Além de ser bom para o funcionamento do intestino, tem um bom efeito para a parte da digestão. Lembra que esses componentes que eu citei, por exemplo, o bagaço da laranja, a papaina que tem em uma mão, a fibra de trigo, o mel, são tudo componentes pré-bióticos. Aquelas substâncias que não digeridas chegam no intestino e servem como substrato, como alimento para bactérias do nosso intestino, da nossa microbiota intestinal, que vai fazer com que vai crescer o número de bactérias e micro-organismos benéficos para o seu intestino. E isso aí auxilia no funcionamento do intestino e muitas outras coisas que vai fazer a diferença no seu dia a dia. Obrigado pela atenção. Quem não se inscreveu no nosso canal, clica em inscrever-se. Logo vai aparecer um sininho, você clica no sininho, que isso aí vai avisar você em primeira mão que nós estamos com vídeos novos. E se puder dar um like, um ok, nos ajuda também aqui no nosso planeta intestino. Anote esses dois sucos, façam eles quase que diariamente, e o teu intestino lentamente vai começar a melhorar. Mas sempre que puder, consulte com um coloproctologista, um especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E até o próximo vídeo.